A Embaixada que Chegou E abrindo, abrindo a cortina do passado Vemos uma página a ilustrar O carnaval aberta de um povo Oriundo rete marcos africanos O cor da jaca, o xerico agado E foram danças populares do século passado Elembro Zé Pereira Dominou a leitura de amor E choraram tanto Quando a traça onça se acabou E hoje, maior fulcone nacional Elembro fez no carnaval Introdução do seu ritual Oh 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 E abrindo a rotina do passado Viemos uma página ilustrar O carnaval, a festa de um povo Moriúdo, redimados africanos O porta-jaca, o cirico gado Que foram danças populares Do século passado Feliz José Pereira Dominó, Alec e Limon E choraram tanto Quando abraçaram o rosa e o seu acabou E hoje, maior popular e nacional O ebol fez no carnaval Introdução do seu ritual Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh É estado em um povo ifulu vento venho que falou Melina no apolso E a bachada que chegou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-ohLEA Tchau, tchau, tchau